Fala galera do Fernando Vlog SC, mais um vídeo aqui no canal, estamos em Terço Alto, Pomerode para filmar mais uma super caminhonete, é grande né? Dá uma olhada lá, a gente filmou aquela para o canal e hoje vamos filmar essa linda D10, essa aqui é uma Chevrolet D10, mas bonita cara, bruta que só, namorada aí. E detalhe, tem muita coisa diferente nela, então vem com a gente acompanhar esse vídeo que está sensacional, eu sou o Fernando de Souza e você está aqui no Fernando Vlog SC para mais um super vídeo, super conteúdo aqui no canal. Hoje vamos ir Chevrolet, Chevy e meu amigo Marcos que é proprietário daquela belezura, proprietário dessa aqui também, está comigo aqui, tudo bom amigão? Bom, tudo certo. Essa aqui, que ano que é? É uma 79, uma D10. D10, 79, longa detalhe, parte da frente tu comentou que foi modificada né? Ela foi modificada, foi posto a grade da Veraneio 68, deve ser? Da Veraneio 68. E capou baixo. Muito bem, fora isso aí está todo original. Mecânica não né? Mecânica, já vamos falar também sobre mecânica. Gente, dá uma olhada, detalhe, essa aqui você vai ver que ela tem uns detalhezinhos de pintura e tal, isso aqui ele usa no dia a dia tá, isso aqui é pau para toda obra tá, mas está bonita demais. Dá uma olhada aqui ó, farolzão gigante, aqueles quatro farolzão bonito, olha aqui ó, é bonito cara, esse azulzão dela aqui também eu acho maravilhoso. Essas duas cores, dá uma tonalidade, não tem, quando passa chama atenção. Pneu também, está com um pneu de cara, que pneu que é esse aqui? São 245, 70, 16. Mas é um pneu diferente né? Roda da 250, gente dá uma olhada aqui ó, parte de trás também, esse pneu aqui ele é bem mais parrudo. Esse é mais, esse é 265, 70, 16. 265, 70, 16. Roda de 11 polegadas. 11 polegadas, dá para ver aqui ó, pô, tem um ressalto aqui ó, até quando eu olhei de cara aparecia até um rodado duplo, eu li, não, não, não é. Mas cara, que roda maravilhosa, olha aqui gente, fecho de bola, caminete antiga, aquele sistema bruto. E detalhe, caçamba dela, originalmente alongada né? Isso é de fábrica mesmo né? De fábrica. Cara, olha o tamanho disso aqui ó, não perde nada, quase nada para aquela lá cara, grande mesmo. Isso aqui é fundo, é só madeira no fundo? É só madeira. Daí tem no caso... E tem as travessas. As travessas, olha aqui gente, isso aqui é inox, madeira. Cara, isso aqui é coisa para a vida toda, não acaba nunca, nunca, nunca. Legal né? A roda lá em cima, tem todos os puxadores aqui também. Isso aqui tu carrega carga, tudo né? Carrega, isso aqui faz de tudo. Faz de tudo né? Ó, que legal gente, o sistema aqui é igual o da C10, as outras inox, bonito, parece uma porteira. Eu gostei né, isso aqui tu colocou tudo de LED né? É LED. Ficou bonito cara, viu quando deu a ré com ela ali, ficou bem legal. Cromo, ledzinho. Então é legal porque dá aquela pegada de modernidade também. Aqui cromo. Olha só. Ah, bicha bruta. Como? Um ingrate reforçado aí, que é para puxar a carreta. Para puxar a carreta? Olha, olha só aqui ó. Nossa senhora, olha por baixo gente aqui ó. Esse tanque é da Silverado, é de 126 litros. Tanque da Silverado? Detalhe, vamos lá. Depois quero falar do motor, gente, tem muita coisa diferente no motor também. Zonela também, interiça. Que legal né gente, esse begezinho aqui em cima, fechando com um azul. Retrovisor aqui também gigantão de caminhonete né? Como tem que ser. Como é que ela está, a parte de vidro dela? Isso aqui é GM né? Não é uma padrão original não. É, eu ia falar né? Essa aqui ela é... Ela está no dia a dia, ela sofre um pouquinho mais que aquela lá né? Vai quebrando, vai trocando. Vai pôr no que acha. Aquela lá é para passear né? Essa aqui é para trabalhar, daí não tem né? Deixa eu ver até por dentro aqui dela. Olha só. Na verdade eu acho bonito cara, quando eu vejo esse ferrojizinho assim, eu acho legal né? Mas olha aqui ó, tem tipo um... É né, é para trabalho né? Então não tem muita frescura né? Olha aqui gente, para abrir vidro. Já tem um sonzinho, o banco, o banco está bonito aqui ó. Um banquinho em couro, um curvinho, um corino. Olha aqui ó. Olha só que guarda toda as tralhas. Teto é legal né? Igual das C10, igual das outras né? Tem um tecidinho, é igual né? Não muda nada né? Eu vi que muda aqui, a parte de volante muda né? O volante foi colocado né? Botou um volante com corcinha ali. Foi colocado escamoteável. Ah, escamoteável né? Olha só. No caso do comando né? Ah tá. Esse câmbio aqui até... Esse câmbio entra 250. 250 né? Um câmbio diferencial. Olha só. São cinco marchas né? Cinco marchas, a quinta atrás. Olha só, mas está uma... Mas lembra você, igualzinho da Silverado né? É, o acabamento é da Silverado. Da Silverado, eu ia falar. Suspensão também é Silverado. Suspensão Silverado também. Gente, o painel dela está bonito. Achei até legal, tem esse parafusinho evidente aqui ficou legal. Aqui é uma cordura, mas não acha mais... Mas ficou legal cara, ficou legal, gostei até. Até o parafusinho aqui ficou bonito, tá? Deu um ar diferente nela. Aqui todos os mostradores. Esse painel seria dela mesmo ou não? É da mais luxo. Ah, eu ia falar que parece um painelzinho mais moderno assim né? É, mas foi colocado já o... Ali ó. Ah... Foi por ser eletrônico, por causa do câmbio que não tem velocinhos né? Hum... Olha só gente. Coloquei o Wi-Fi, colocou tudo. Ah, e tem uma câmera aqui. Nossa, bem legal gente. USB aliás, aqui USB e tudo. É legal né? A câmera é antiga, mas tem o que tu precisa de modernidade né? Bom, vamos mostrar lá na parte da frente o motor dela, que esse aqui é um motorzão a diesel né? Esse aqui é um motorzão a diesel, vai mal. Vai mal, o caminhonete é assim ó, limpa é bonita, suja é mais bonita ainda. Olha só cara, que motor que é esse aqui? Esse motor é um 4236 Pax, mas foi mexido em comando, pistão e bomba e turbina. Mas deve estar andando pra caramba isso aqui né? Ele está andando um pouquinho, caramba. Caramba. Ele é forte né? Não anda muito, mas ele é forte, ele sobe tranquilo em qualquer lugar. Isso aqui é um 4x2 normal né? 4x2. 4x2 né? O radiador gigante também né? O alumínio. Isso aqui também foi colocado nela né? Foi. Nossa. O alumínio. Está refrigerando um pouco né? É. Cara, que grande, meu Deus do céu. Assim que é legal gente, grandona assim, motorzão a diesel. Não vem dar um trem disso aqui até econômico também né? Porque vou a diesel... Está mais 10,5. Está... Minha Silverado faz 7 no pau ali, está bom pra caramba. Está excelente cara. Esse motorzinho é legal porque tem força de baixa né? É. Esse bicho tem uma arrancada boa cara. Sobe tudo. Ela é bonita. Faz assim, olha. Liga ela lá um pouquinho pra gente. Esse capizão dela também eu quero pegar porque meu, uma fumaceira ali bonita cara. Aqui ó né? Deixa eu mostrar aqui ó. Olha aí ó. Olha aqui o ledzinho que eu comentei aqui ó. Mas tá bonito aí. Cara, que ronco maravilhoso né? Olha aqui ó. Gente ó. Chega, tremeu o trem. Olha aqui ó. Então é legal porque na verdade ficou um carro antigo, mas essa parte aqui dentro está bem moderna né? Motorzinha diesel, olha essa aqui para o dia a dia ó. E assim, confortável para andar? Confortável, bem macia. Tu comentou a suspensão dela? Foi rebaixada um pouquinho, a suspensão estiverada na frente, mas foi rebaixada um pouco e aqui também. Nossa. Mas tá bem macia para andar. Uma bunda, mas também que esse pneuzão aqui cara, tem força de borracha aqui. Tem. Olha que caminhonete bonita. Diferenciada. Gente, aqui de Pomerode, em texto alto. Eu vim para gravar essa nave aqui e no final a gente encontra mais uma preciosidade. Aliás, essa aqui eu já vi passando muitas vezes. Essa aqui né? A gente vem passando assim e pô, um dia eu vou gravar um trem desse cara. Mas daí passou né? Tu não sabe quem é o dono, nada né? Não sabe quem é o dono, nada né? E cara, mas chama a atenção demais, 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 demais. Uma bonita, olha. Bonita. E é legal porque assim, ela, aqui eu comentei, tem um detalhezinho, outro, mas assim, ela é feita palida, ela é para trabalhar mesmo, tá? Cara, essa aqui tu não vende de jeito nenhum né? Não, essa não. Ah cara, pô, motorzinha diesel assim, ainda econômica. Aí não tem. Muito bem, Marcos, muito obrigado. Opa, agradeço. Gente, Marcos maravilhoso, liberou para a gente gravar aquela nave essa aqui. Que legal gente, chegamos aqui em Pomerode para gravar uma Ford. E gravamos também uma Chevy. Bom demais, camarete bonita, com muito detalhe mesmo. Galera, gostou do vídeo? Não esqueça, se inscreva no canal, deixa aí seu like, seu comentário, segue a gente lá no Instagram, FernandoVlogSC, porque lá também tem muito comentário, tem muito, muito, muito material bacana para você. E em breve, mais vídeos aqui no canal. Tchau.